Bem-vindos ao Mundo da Poetura, a revista digital que celebra a beleza das letras e das artes. A revista Poetura é uma plataforma inovadora cuidadosamente desenhada para conectar escritores, poetas, artistas e leitores. Toda edição traz entrevistas exclusivas com autores, sendo eles conhecidos ou não. E cada autor compartilha com a gente as suas histórias e inspirações. Além disso, a revista também conta com histórias e contos e poesias de diversos escritores. A revista Poetura sempre está em busca de novos talentos para enriquecer o seu conteúdo. Então, se você é um autor e quer compartilhar sua voz com o mundo, entre em contato e participe também. E já está no ar a revista Poetura do mês de outubro. Acesse agora o site e viaje no mundo da literatura. Poetura. Poetura. Onde a palavra se transforma em arte e a arte se torna poesia. E aí E aí E aí E aí Tchau.